Esta história aconteceu comigo, Tchê! Tudo por causa de uma linda morena! Fui convidado pra cantar num baile, numa cidadezinha do interior Salão abafadinho, palco improvisado, que não aguentava o peso do cantor E foi naquele baile que eu conheci, uma linda morena que era um perigo Foi só cantar um shot e oferecer pra ela, quis subir no palco pra cantar comigo Foi só cantar um shot e oferecer pra ela, quis subir no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu Do jeito que essa morena subiu, Tchê! Eu sabia que o palco ia cair Fui convidado pra cantar num baile, numa cidadezinha do interior Salão abafadinho, palco improvisado, que não aguentava o peso do cantor E foi naquele baile que eu conheci, uma linda morena que era um perigo Foi só cantar um shot e oferecer pra ela, quis subir no palco pra cantar comigo Foi só cantar um shot e oferecer pra ela, quis subir no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu Tá aí o palco, o palco, o palco